e aqui eu quero mostrar para vocês as minhas 11 horas começaram a dar flores eu comprei as mudas né de 11 horas e elas vieram prefeita que a minha amiga mandou que eu comprei né olha aqui que coisa maravilhosa só aqui está com cinco cinco flores lindas flores que vão esse aqui também já vai abrir abriu uma flor mas eu não vi a cor olha essa que maravilhosa olha o tom dela linda né essa aqui também só que essa aqui ainda não abriu flores mas logo ela vai abrir flores então estão lindas minhas 11 horas eu falei que aqui tem mais uma tem mais uma que tem mais olha esta aqui que mimo maravilhosa olha o tom da sua flor como encantadora né muito linda tem esta aqui também que já vai abrir florzinha ali ó tá com um botãozinho aqui ó esta aqui estão se recuperando né depois da geada né por mais que eu protegi assim mesmo ainda ela ficou judiada essa aqui é um miminho pensa numa que é linda olha a cor do botãozinho dela olha aqui que mimo que ela é ó eu perco as horas as coisas aquelas elas abrem sabe não vem aqui para olhar então eu perco a sua floração e olha essa aqui que incrível olha tom dela linda né olha e aqui tem uma dama da noite que eu plantei esse vaso aqui olha como está lindo maravilhoso espero que vocês gostem das minhas 11 horas know this our nós nós Obrigado.